Salve, irmão com a paz do Senhor Jesus, Glória a Deus Quero também expressar que estou muito feliz, contente e alegre Pela oportunidade única que o Senhor tem me concedido na noite deste dia Porque cada oportunidade que Deus nos dá, ela é única, jamais ela vai voltar Então aproveite cada oportunidade Hoje culto de missão, não necessariamente, irmão Jonas Ser missão ou fazer missão no dia de hoje, por ser um culto de missão Voltado para missão, missão é todos os dias Missão é cada oportunidade... Obrigado por assistir... Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 20 Apocalipse 3, versículo de número 20 diz assim Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo... Aleluia... Deus está na porta, Deus quer entrar... Jesus quer mover alguma coisa e está na porta para fazer isso... Aleluia... Só basta você ter... Aleluia... Só basta você ter o ouvido sensível ao Espírito Santo de Deus Para você entender que Deus quer entrar... Aleluia... Eu falei que você deve glorificar e exaltar o nome do Senhor em qualquer lugar... 80% da igreja que aqui estão, acredito eu... Sabe que eu fui fazer uma viagem em dezembro... Aleluia... E lá eu visitei vários lugares maravilhosos... Enquanto que a minha família se divertia em um certo lugar... Um lugar bem deserto... Lugar se eu falar aqui, você fala assim... Você é louco, Renivaldo... Falar de Jesus neste lugar... Aleluia... Foi na beira de uma praia... Aleluia... Eu me aproximei de um rapaz que estava vendendo alguma coisa na beira da praia... Um rapaz não, um senhor de idade... Uns 48 a 50 anos de idade... Eu falei, aquele rapaz está vendendo alguma coisa... E eu vou tomar um refrigerante, uma água, sei lá... Na hora eu esqueci que o meu carro tinha bastante refrigerante... Eu tinha levado... É... Só que na hora que eu vi o rapaz, eu esqueci desse detalhe... Fui lá comprar... Me aproximei do rapaz... Falei, o que você está vendendo? Ele falou, uma breja... Eu falei, não... E o que mais? Ele falou, água e refrigerante... Eu falei, o refrigerante... Me dê um refrigerante... Ele falou, você é de onde? Eu falei, eu sou de longe de você... Ele falou, eu sou daqui... Eu falei, você acredita que eu estou aqui por sua causa? Eita, meu Deus... Aleluia... Ele ficou sem entender... Eu falei, eu estou aqui por sua causa... Ele falou, pelo seu tom, você é crente... E antes de você falar qualquer coisa... Deixa eu falar um pouquinho da minha vida... Ele falou, olha... O meu primeiro casamento, a mulher morreu de uma batida... O segundo casamento, a mulher morreu de uma batida... E isso, obra de feitiçaria, fizeram para mim... E do primeiro casamento... E do primeiro casamento... Antes de eu casar... Eu estava na igreja... Olha... Eu estava na igreja... Ele falou assim, olha... E eu dei ouvido a quem eu não deveria dar... E fui para onde eu não poderia ter ido... E aconteceu a desgraça... Eu falei, amém... Ele falou uns 10 minutos da vida dele... Falei de Jesus... Chorou, mas não aceitou... Não quis retornar... Amém... Fiz a minha parte... Independente do lugar onde você se encontra... Independente do local onde você esteja... Fala de Jesus... Só mais um minutinho, irmão Marco... Por favor... Antes da minha viagem... Eu pego um ônibus aqui... Nesse ponto aqui de frente... Eu pego um ônibus intermunicipal... Sai lá do Jardim das Oliveiras... Vai para o metrô São Judas... E... O... Tanto... O motorista... Quanto os cobradores... São muito gente boa... Pessoa... Ajudador... Querendo ajudar os passageiros... Né... E... Eu falei para a minha esposa... Eu falei assim... Eu preciso agradar aquele motorista... Porque... Quando chega lá no ponto final... Ele para fora do ponto... Para ficar mais próximo do meu trabalho... Aleluia... E as vezes o ônibus passa lotado... Ele para mais um pouquinho na frente... Eu entro pela porta de trás... Para quando chegar lá no final... Eu ir pagar... É lógico... Tem que pagar... Mas enfim... Ele não deixa eu no ponto... Pode estar lotado... Mas ele não deixa eu no ponto... Eu falei... Eu vou agradar esse senhor... Aí... Conversei com a minha esposa... E... Ela ajeitou um presente... E eu fiquei pensando... O que eu iria dar... Para a cobradora... Aleluia... E o rapaz que trabalha comigo... Ele falou... Renivaldo... Eu preciso dar um presente... Eu falei... Eu sei o que é... Ele falou... Eu falei... Eu vou comprar isso para você... Você compra para mim... Eu falei... Quando chegou lá... Eu comprei duas... Uma para mim... Uma para ele... E coloquei a minha dentro... Da minha mochila... Eu falei... Essa aqui vai ser da cobradora... Entreguei... Antes... Antes de eu viajar... Entreguei o presente para cada um... E... Não deram tempo... De me agradecer... Fiz a viagem... Retornei... Retornei dia 10 de janeiro... A trabalhar... Passei a semana... E não vi... Nem o cobrador... Nem a cobradora... Nem o motorista... Na outra semana... Quem para aqui? Esse senhor... Ele com aquela alegria imensa... Bom dia... Bigode... Falei... Bom dia senhor... Tudo bem com o senhor? Tudo bem... Entramos... Fomos embora... Quatro e meia da manhã... Cheguei na catraca... Um pouquinho lotado... Estava o ônibus... Consegui chegar... Quando a cobradora... Me avistou... Você não entende... A alegria... Que aquela mulher... Expressou dentro do ônibus... Aleluia... Ela falou assim... Olha moço... Eu nunca recebi... Um presente... Mais importante... Na minha vida... Do que aquele... Que você me deu... Aleluia... E eu confesso... Para você... Eu estava afastada... Do evangelho... Eu não queria saber... Nada de Deus... Mas quando você me deu... O presente... Aquela alegria... Tomou conta de mim... E ela falava... Isso não era baixinho não... Irmão... As pessoas que estavam em volta... Começaram a olhar... Para nós dois... Sem querer entender... E respeitando... Aleluia... Aquele momento... Ela falou assim... Olha moço... Eu retornei... Através do teu presente... Aleluia... 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 Em tempo... E fora de tempo... Fale de Jesus assim... Agradeço meu...